Segura aí para a nossa aula, continuidade, né? Da nossa aula 9.2, é isso mesmo. E aí a gente vai estar revisando essa aula. E nós falamos sobre organismos muito, muito interessantes. Vamos dar uma olhada no nosso slide? Então nós falamos sobre os reinos dos seres vivos, parte 1, né? Reino Monera, que a gente falou de toda a questão aí de que você está tratando de organismos procariontes, ok? Esses organismos, eles são todos unicelulares. E aí dentro desses procariontes, no domínio bactéria, nós temos as bactérias e nós temos também as cianobactérias. Ou seja, você vai ter organismos heterotróficos e organismos autotróficos, tá certo? Que vão realizar o processo fotossintético, no caso as cianobactérias, ok? Elas têm habilidades, né? Têm capacidades diferentes das bactérias. Por possuírem clorofila, vão estar realizando pigmentos, né? E aí vão estar realizando o processo fotossintético. Dá uma olhadinha no nosso slide. Chega lá. Então, você tem aí organismos procariontes, ou que é mesmo, prof, aquele organismo que vai estar realizando o seu processo... O seu processo de... Aliás, são organismos que não vão ter, tá? O seu material genético, ou seja, o DNA bacteriano, protegido pelo envoltório nuclear, como você vai encontrar ali nos eucariontes. Agora, aqui, a gente está falando de organismos que não vão ter essa unidade, né? Essa estrutura aí no centro, no núcleo, né? Formando o núcleo da célula, tá? Então, todos eles aí vão ser unicelulares, certo? Mas aí tem a distinção das bactérias e das cianobactérias também. Vamos dar uma olhadinha no nosso slide lá? E a gente falou nessa aula também, falamos sobre os protistas. Dentro deste grupo, agora, nós sabemos, nós vimos na aula que eles vão evoluindo de organismos unicelulares procariontes, não é isso? Foi o que a gente viu. E aí, agora, você vai ter organismos eucariontes. Nós já falamos aqui, nesta unidade, sobre a teoria da simbiose ou da endossimbiose. Lembram que a gente falou lá da origem, formação das mitocôndrias e dos cloroplastos? Pois é, cada um desses assuntos vão somando informações que precisam estar aqui. Tá certo, galera? Então, foi o que nós vimos, então, sobre os procariontes, né? E os eucariontes que vão compor aí o reino prototista ou reino protista. E aí, o que a gente teve lá de informação nesse reino prototista? Vai lá para o nosso slide. Dentro desse grupo, nós vamos ter todos eles são organismos eucariontes, ou seja, vão ter uma membrana plasmática, vão ter o citoplasma. E nesse citoplasma, você vai ter material genético separado do restante do citoplasma, que é o núcleo, né? Composto aí pelo envoltório chamado de carioteca. Tá certo? A partir dos protistas, todos os outros organismos que nós fomos estudar, são todos eucariontes. Só que nesse grupo, nós vamos ter tanto organismos unicelulares quanto pluricelulares. Dá uma olhadinha lá no nosso slide. Então, nós, no grupo dos moneras, as bactérias e as senobactérias, elas se reproduzem assexuadamente e por cisiparidade. O que é reprodução assexuada mesmo? É aquela que o organismo se divide ele mesmo, né? Não tem um outro parceiro. É um organismo originando outros organismos, né? Vamos lá. E eles são heterótrofos e autotróficos, tá? Quem são autotróficos, professor? As cianobactérias. E quem são heterotróficos? São as bactérias. Para lá, para o slide. Protistas. Então, você vai ter os protozoários, as algas protistas, que vão ter reprodução também assexuada, por cisiparidade. E também vão ter organismos que vão se reproduzir assexuadamente. Mas a gente vai ver isso mais lá para frente, tá bom? E aí, você também vai ter os autotróficos e os heterotróficos. Quem são os heterotróficos dentro desse reino, gente? São os protozoários. E os autotróficos vão ser justamente as algas protistas, que podem ser uni e podem ser pluricelulares também. Tá bom? É isso aí. E eu te aguardo, então, para a gente ver aquela atividade gostosa de a gente acompanhar junto. Vamos lá? Piscou, abriu. Desperta, né? Vamos lá? Então, agora nós vamos falar sobre algumas questões, tá? Do assunto abordado dentro deste grupo. Tá bom? Vamos lá, então? Questão de número 1 aqui. Gente, presta atenção, tá? As bactérias apresentam vários benefícios, certo? Tanto para as indústrias, a gente falou aí da produção, né? Da coalhada, que utiliza os lactobacílios. Elas realizam o processo de fermentação. Elas são utilizadas também na questão do trigo, né? Para levedar a massa, para ela ficar fofinha. É tão ruim comer uma pizza dura, né? Então, elas vão estar auxiliando nesses processos, tá? Estar levedando, né? Tornando essa massa mais fofinha, mais agradável. Tá bom? Vamos lá. É fixação de nitrogênio, então, tá? Fixação de nitrogênio para as plantas, etc. Que ação é realizada por esses organismos e que compõem toda a cadeia alimentar? Vocês lembram que a gente falou durante a aula sobre essa questão da cadeia alimentar? E o que é uma cadeia alimentar? É a sequência de organismos que vão servindo de alimento um para o outro, tá? Então, eles vão servindo de alimento um para o outro. A cadeia alimentar, ela sempre vai iniciar com o produtor, que são aqueles seres que vão, são autotrópicos, que vão realizar a fotossíntese, tá? Ou a quimiosíntese, no caso. E aí, vão estar produzindo, gerando energia para si e também que vai ficar no seu organismo para servir de alimento para outros, ou servir de energia para outros seres vivos. E assim, tanto a aciclagem de matéria quanto a utilização de energia. Vamos lá para a nossa resposta? Então, qual o processo importante aí realizado pelas bactérias, né? Que faz parte aí da cadeia alimentar? Decomposição, tá? Ao final de uma cadeia alimentar, onde você vai ter os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários, algumas cadeias até com consumidores quaternários, você vai ter a finalização pelos decompositores, que são as bactérias e os fungos também, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, eles são importantíssimos porque eles fazem essa aciclagem de matéria orgânica no corpo, né? O organismo desses seres que estavam vivos e agora morreram. E aí, eles vão permitir que haja essa reutilização desses nutrientes, porque eles vão passar para o solo novamente e aí vai ter toda essa aciclagem. E vai disponibilizar nutrientes, né? E componentes, elementos importantes para que vão estar ali nos ciclos biogeoquímicos. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Selecione as informações corretas sobre o reino monera. Então, você tem um quadrozinho aí, você vai visualizar um quadro com várias informações e você vai ver qual, você vai circular qual que corresponde, então, aos moneras, tá? Ou seja, aos procariontes que nós frisamos na aula das bactérias e também que inclui as cianobactérias. Vamos lá? Aí, você tem eucariontes, unicelulares autotróficos, camadas de peptídeo glicano, procariontes, classificados quanto à estrutura de locomoção, unicelulares heterotróficos, decompositoras, reprodução assexuada por sessiparidade. Ok. Então, eu vou selecionar as informações que correspondem a esses moneras, que são as bactérias e as cianobactérias. Então, dentro desse grupo, a gente, de cara, a gente já sabe que todos eles são organismos procariontes, ou seja, desprovidos de núcleos. Seu material genético está disperso. Então, olha lá no nosso quadro. A palavra ali, eucarionte, já desclassifica aí, né? Então, nós, dentro desse reino, desse grupo, nós vamos ter organismos unicelulares autotróficos? Sim, né, galera? Nós vamos encontrar esses organismos, pode botar lá no slide. Nós vamos encontrar esses organismos unicelulares autotróficos, que são justamente as nossas cianobactérias, tá bom? Que vão realizar o processo de fotossíntese. Aí, nós temos aí, ó, camada de peptídeo glicano. Camada de peptídeo glicano é justamente aquela estrutura. Lembram que as bactérias, algumas bactérias vão ter uma cápsula. Abaixo dessa cápsula, você vai ter uma parede celular bacteriana. E é justamente constituída por esse peptídeo glicano. Então, vai circular também isso aí. São organismos procariontes? Sim, né, galera? São procariontes. Todos do grupo, desse grupo, são procariontes. São classificados quanto à estrutura de locomoção? Opa! Nós aqui já não temos, né, algo relacionado com elas. Por quê? Eles não recebem classificações de acordo com a sua locomoção? Não. Tá? E aí, você tem aqui, unicelulares e heterotróficos. Quem são? As próprias bactérias. Elas são realmente unicelulares e heterotróficas. Tá? Decompositoras? Sim, juntamente com os fungos, as bactérias também realizam o processo de decomposição. É importantíssimo aí no processo de ciclagem de nutrientes. Tá? Reprodução assexuada por cissiparidade. Sim, elas realizam esse processo onde, assexuadamente, elas vão se dividir e formar novos organismos pra povoar aí diferentes tipos de ambientes. Ok? Tranquilinho? Grifou lá, marcou aí no seu caderninho, né? Então, vamos seguindo. Questão número 3. Em relação ao reino protista ou prototista, qual alternativa apresenta um representante? Você aqui vai marcar a alternativa que tem um representante que vai realizar o processo fotossintético. Tá tranquila essa questão, né, galera? Dentro do reino prototista, você vai ter os proto-usuários e você vai ter as algas unicelulares ou pluricelulares também. Lembram? Então, vamos conhecer aqui algumas dessas alternativas e identificar aqui quais delas correspondem a esse grupo. Letra A, você tem aí o paramécio. Paramécio, tá falando de quem? Protistas, não é isso? Esses protistas têm os proto-usuários. Paramécio é um proto-usuário de vida livre, vive em encontrar em ambiente de água doce. Tá? Não parasita ninguém, é um organismo muito tranquilo. E ele é aquele que tem vários cíliozinhos ao longo do corpo, tá? O paramécio. Tem um animal considerável no celular, mas até de grande tamanho, né? Vamos lá para a segunda. Letra B. Diatomácia. A gente falou das diatomácia, que elas estão presentes, né? Dentro desse processo aqui do grupo dos protistas e elas são aquelas algas que têm uma carapaça, né? Que aí vão servir para várias coisas. Quando elas morrem, elas acabam sendo extraídas aí a sílica, enfim, tá? Vamos lá. Letra C. Ameba. Que organismo é esse? Ameba, a gente lembra sempre daquela estrutura de locomoção. Olha. Estrutura de locomoção que utiliza aí os prolongamentos, né? Da membrana plasmática. Que formam os chamados falsos pés. Lembram? Tá? Ou elas podem utilizar esses falsos pés para a sua locomoção ou para englobar algum outro organismo para a sua alimentação. Certo? Vamos lá, então. Letra D. Cianobactérias. As cianobactérias, galera, elas estão dentro do grupo dos protistas. Elas são, elas realizam fotossíntese, mas não estão presentes aí dentro do grupo dos protistas, né? Eles vão fazer parte lá do domínio bactéria, tá? Juntamente com as bactérias. Ok? Vamos lá. E aí você tem a letra E. O plasmódium. É aquele famoso plasmódio que vai causar aí a malária, né, gente? Que não tem estrutura de locomoção nenhuma. Então, esse organismo, esse protozoário, ele cai na corrente sanguínea e vai parasitar aí o órgão específico para ver a sua proliferação desse organismo, tá? Então, você teve lá. Olha lá para a nossa questão. Paramécio, diatomácia, ameba, cianobactéria e o plasmódio. A questão está querendo saber qual alternativa apresenta um representante que realiza o processo fotossintético. Ok, professora, a cianobactéria se realiza? Sim. Mas ela é um protista? No. Então, eu já descarto a letra D, né? E aí eu tenho o paramécio, eu tenho o plasmódio e eu tenho a ameba. São três organismos, tá? Unicelulares que utilizam estruturas de locomoção diferentes. Na verdade, o plasmódio não tem estrutura de locomoção alguma. Mas eu tenho o paramécio que utiliza os cílios, né? E a ameba que utiliza os pseudópolis. Mas são protistas, sim, mas dentro do protozoários, tá? E eles não conseguem realizar fotossíntese. Eles são heterotróficos. Então, a única alternativa que nos sobra é a letra B de bom. Quase saiu outra palavra, hein? Que são as diatomácias, tá? Algas protistas unicelulares. Gente, importante saber que toda vez que você escovar o seu dentinho de manhã... Muito bom, né? Muito importante para a higienização bucal. Você está utilizando uma sílica. Sílica, uma composição química. Pode olhar lá no seu creme dental. Sílica. E ela é extraída destas algas diatomácias, tá? Ela tem o poder adstringente, né? Para limpar mesmo todos os malts do seu dente. Tá? Ok? Vamos lá para a nossa questão 4. O termo fitoplancton refere-se a... Diga a sua importância para as formas de vida no planeta. Então, o que é o fitoplancton? O fitoplancton está dentro da classificação do plancton. E o plancton são todos os organismos que ficam flutuando nos corpos de água. Pode ser um lago, pode ser um igarapé, pode ser um rio. Certo? E esse fitoplancton são justamente essas minúsculas estruturas que vão realizar aí o processo de fotossíntese. E o interessante, que a gente está falando aí da questão, está pedindo a importância, né? Dessas plantas é justamente no processo que ela utiliza, ou seja, a via metabólica que elas utilizam para a sua sobrevivência, que é a fotossíntese. Quando o organismo realiza o processo fotossintético, ele vai utilizar a energia solar, vai utilizar a água e aí já está no meio apático, né? No meio aquoso. E você vai ter também o gás carbônico. Ela vai utilizar isso e transformar isso em glicose e também vai estar liberando gás oxigênio. E esse gás oxigênio, galera? Cerca de 90% aí é produzido por elas, né? Por essas águas microscópicas que são o fitoplancton, estão dentro aí da classificação do plancton. Tá certo? Olha aí que legal! Certo? Então, 90% dessa produção de oxigênio é utilizada e liberada por esse fitoplancton. Vamos lá, seguindo. Questãozinha de Enem, tá? Aí você vai se ligar agora. Os seres vivos são classificados, segundo o sistema de Wittar, que lembram? De 1969, em cinco reinos. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantai, Reino Animalia. O Reino Protista, atualmente classificado de Prototista, por que, professora? Eles receberam essa classificação agora, porque, além dos protozoários, unicelulares e heterotróficos, você também vai ter as algas protistas, que podem ser unicelulares e pluricelulares, tá? Por isso, a classificação prototista que é mais correta, tá? Vamos lá para a questão. Caracteriza-se por, letra A, englobar apenas organismos heterotróficos e multicelulares. Nós estamos falando de prototistas, onde nós vamos encontrar protozoários e algas protistas. Aí, a questão, a letra A está dizendo, englobam apenas, essa palavrinha apenas, você tem que prestar bastante atenção. Só vai incluir, então, organismos heterotróficos e multicelulares? A gente tem organismos multicelulares, sim, mas elas são algas protistas, né? Então, elas são autotróficas. Então, a letra A, você vai descartar. Letra B, englobam apenas organismos autotróficos e multicelulares. Sim, a gente tem organismos que vão realizar o processo fotossintético, então são autotróficos. Mas, nós temos também organismos unicelulares, as algas protistas unicelulares, certo? Letra C, englobam apenas organismos heterotróficos e unicelulares. Você vai ter também organismos autotróficos, como a gente viu nas questões anteriores, alternativas anteriores. D, englobam apenas organismos autotróficos e unicelulares. Essa palavra apenas é que você vai prestar muita atenção, porque não é bem assim. E aí, você tem a letra E, englobam uma variedade de organismos, ok? Como seres unicelulares, eu tenho uma única célula, multicelulares ou pluricelulares, sim, correto. Autotróficos e heterotróficos, exatamente. Então, a nossa alternativa é a letra E. E aí, galera, toda vez que você vê uma questão, tá? E você vê apenas, apenas, preste bastante atenção no detalhe, pode ter uma pegadinha aí. Mas, aluno da mediação tecnológica é um aluno muito consciente, muito ligado, né? Antenado. E isso aí não vai pegar você, não. É isso aí, gente. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.